Bom, pessoal, a gente vai começar agora a nossa apresentação do trabalho que a gente vem realizando ali na FSM. Eu sou o Daniel. Eu sou o Henrique. Daí a gente vai primeiro apresentar um pequeno overview de quem somos nós. Então, não, nós não somos esses, mas quase. Eu sou o Daniel. Sou analista ali da UFSM. Trabalho com desenvolvimento Python com Django ali na UFSM também. Antes da UFSM eu trabalhava na Unipampa. E antes disso eu tinha fundado duas startups. Uma foi um completo desastre. E a outra deu certo. Mas eu saí dela quando eu passei nos concursos. Tenho formação pela UFSM em mestrado e a graduação também em Sandwich em Gelsenkirchen, Alemanha. Eu sou o Henrique. Eu sou formado em sistemas de informação. Eu sou mestre em computação. Eu também trabalho na UFSM como funcionário público. Eu dou aula em uma outra universidade particular. Na UFSM eu trabalho principalmente com PHP e agora tentando ir para o Python. Mas eu sou um programador Python de formação. Então, nos últimos cinco, seis anos eu só programava em Python. Agora na UFSM eu estou dividindo meu tempo entre Python e PHP. Bom, quem já ouviu falar da UFSM? Então, beleza. A gente tem alguém que não está perdido aqui. A UFSM é uma universidade federal. A gente fica situado na cidade de Santa Maria. Mas a gente tem outros três campos. Então, totalizando quatro campos. A gente tem um camp que é em Silveira Martins, que é relativamente perto de Santa Maria. E a gente tem dois campos que são um pouco mais afastados de Santa Maria. Então, quando a gente fala de UFSM, a gente está falando de todos os campos juntos. Porque todos os sistemas vão ter que atender esses campos. Ou vão, de alguma maneira, interagir com esses campos que não estão no lugar de Santa Maria. A UFSM tem mais ou menos 28 mil alunos. Isso incluindo alunos de ensino básico, técnico, tecnológico, graduação e pós-graduação. A gente tem cerca de 4.500 funcionários. sendo que 1.800 desses funcionários são professores. A gente tem cerca de sete pró-reitorias. E a gente tem 13 centros de ensino. Então, 13 locais onde você tem cursos, onde você tem outras subdivisões internas. A gente tem 137 cursos de graduação. 132 de pós. 51 cursos de ensino básico, técnico e tecnológico. E mais ou menos 4.800 alunos formados por ano. A ideia de a gente fazer a apresentação da UFSM é para a gente contextualizar. Onde é que a gente está situado? Quem é que a gente atende? Qual é o público que a gente trabalha? E como é que a gente, a partir dessa ideia, começa a trabalhar com Python dentro da UFSM? Trabalhar no sentido de produção de tecnologia que não existia antes. Então, a gente está construindo coisas novas e um pouco diferente da gente pegar alguma tecnologia já pronta e simplesmente utilizar para contextualizar essas questões relativas ao UFSM. Uma pesquisa da Gartner do ano passado mostra que existe mais ou menos 5,4% de pessoas de TI em uma instituição privada. Então, a cada 100 pessoas, a cada 100 funcionários que você tem, 5,4% são de TI. Na UFSM a gente tem uma realidade completamente inversa. A gente tem 1,1% funcionário de TI. Então, para cada 100 funcionários da universidade, a gente tem 1,1%. Então, se esse 1,1% for a cabeça da pessoa que pensa, a gente está no lucro. Se não for, a gente tem que trabalhar bastante nisso. Aqui a gente tem uma média das instituições de ensino superior públicas. Então, a gente tem na casa de 1,8%. Então, o UFSM tem uma defasagem grande ainda em relação às instituições federais de ensino superior. É bom notar isso aqui, por causa que a gente tem uma demanda relativamente grande, uma demanda grande, uma equipe muito pequena para atender isso. E a nossa equipe também é bastante heterogênea. Tem gente que tem diversos níveis. Então, a gente tem que trabalhar em uma realidade onde a gente precisa entregar tecnologias e conseguir atender o nosso público. E, ao mesmo tempo, a gente precisa atender isso com certa velocidade. Que a gente consiga realmente atender com velocidade e qualidade. E aí, nesse contexto, a gente pode ver umas questões iniciais antes da gente começar a trabalhar com Python ali na UFSM. que era qual era o contexto inicial ali no Centro de Processamento de Dados, que é uma palavra que, hoje em dia, já se usam outras palavras para denominar isso, mas as universidades mais antigas, elas usam o Centro de Processamento de Dados, CPD. Tem em torno de 37 analistas de TI para aqueles 28 mil alunos, para os 4.500 professores. em torno. Esse que é o valor aproximado. As áreas que a gente atua ali no CPD, a gente dá o suporte de conserto de computadores, no sentido de software, instalação, remoção de vírus, antivírus, instalação de software básico. A gente trabalha na área ali de redes, de cabeamento, de botar pontos de rede, a gente trabalha com essas coisas. E a questão de apoio ao usuário. O usuário liga lá ou tem alguma dúvida, não consegue fazer alguma matrícula ou alguma coisa e está precisando de alguém para fazer esse apoio, para gerar os dados para utilizar ali na instituição, para a instituição andar. Então a gente, além de ter uma equipe pequena, a gente tem diversas subdivisões ali dentro do CPD. Lá na área do CPD, antes de começar com o Delphi, de começar com o Python, existiam basicamente três tecnologias principais, que eram o Delphi, o Java e o PHP. Dessas três tecnologias, as duas primeiras aqui são as que trabalham com sistemas acadêmicos. Então a UFSM tem uma tradição de desenvolvimento do sistema acadêmico em si, desde o Delphi 3, e agora estão utilizando o Delphi 7, acho que tem novas versões, mas a UFSM trabalha com o Delphi 7. E os portais de alunos, professores, servidores, outros portais em Java. E inclusive eu fui um que começou na equipe Java, e depois eu migrei para um outro projeto, e comecei a trabalhar com Python. E a gente tem o PHP como uma linguagem quebra-galho, então o que você não tinha agilidade para fazer com Java ou com Delphi, você precisava fazer, entra o PHP. Então a gente tem uma série de sistemas legados em PHP, a gente desenvolve os sites de curso, os sites de evento, tudo em PHP também, para facilitar a vida. E aí, o que aconteceu de novo? Por que mudar, ou por que investir em novas tecnologias? Até porque Python não é tão novo assim, mas por que pensar fora da caixa? Por que pegar e, em vez de fazer o que eu sempre estava acostumado a fazer, fazer uma coisa diferente, tentar alguma coisa diferente, vamos ver o que acontece com essa coisa diferente que a gente está aparecendo. em 2010 apareceu uma coisa que não existia para todas as universidades, que era o plano diretor de tecnologia da informação. Então, para te fazer contratação, para te fazer compras, para te fazer qualquer coisa na área DTI da universidade, você tem que ter isso planejado. Se você não tem isso planejado no PDTI, os órgãos normativos, eles podem vir ali e você pode ter problemas. São poucas as universidades que hoje já tem um PDTI realmente funcionando, mas é uma exigência legal desde 2010, e a UFSM tem a primeira versão desde 2012 e 2013. Então, 2011 foi utilizado para estudar, para fazer treinamentos, cursos para fazer isso. e a instrução normativa N04 de 2010 é quem define isso. Nesse contexto todo, além da gente já ter aquelas demandas que a gente já tinha, a gente tem muita demanda suprimida em outros serviços que a gente não sabia que existiam. E o PDTI foi responsável por fazer esse mapeamento e aí a gente começa a entender que a gente tem, além daquela realidade inicial que a gente mostrou, a gente tem uma realidade ainda maior. E aí que começa a criação de novos serviços dentro do CPD. Então, além da gente atender os 28 mil alunos, os 4.500 funcionários, servidores, a gente tem que apoiar diversos projetos. A gente tem que criar os sites para os cursos que antes a gente não existia, que a gente tem que fazer. Então, tem novos serviços como criação de sites e sistemas menores de apoio. Aqui é o PDTI. E aí, como é que a gente entrou com Python na UFSM? O que aconteceu aí? O PDTI tem uma meta de implantar práticas do ITIL em pelo menos 20% dos serviços que ele atua lá para a comunidade acadêmica e para todos os alunos e professores. E aí, o que acontece? Essa é uma meta 3, o nosso plano de tecnologia da informação. E aí, o que a gente faz? Bom, vamos identificar quais são os serviços que a gente tem que atuar. Bom, a gente identificou. Foi um trabalhão. Pegamos, trabalhamos. O Barbosa pegou e foi a pessoa que, Fernando Barbosa, liderou esse trabalho aqui na questão da identificação e para mapear os serviços. E aí, a gente pegou e foi fazer uma análise estratégica. Bom, agora a gente tem os serviços que a gente tem que resolver e a gente tem que prestar suporte para o nosso usuário. Qual é o serviço que a gente consegue fazer da melhor forma? Como é que a gente começa a fazer isso? Vamos pegar um serviço que não tem nada de infraestrutura tecnológica e vamos começar a implantar alguma coisa para a gente conseguir tirar métricas? Ou vamos pegar alguém que já usa alguma coisa? E aí, entra a questão dos sistemas legados que a gente tinha ali dentro do FSM. E aí, o primeiro serviço que a gente vai atuar é na central de atendimento do usuário. Esse aqui, eles atuam, basicamente, atendendo pedidos de formatação de computadores, instalação de antivírus, instalação de pacote Office e todas essas coisas. Então, qual era a realidade? Tinha um sistema legado em PHP, a autenticação era ainda via pasta, então você não tinha controle do usuário, era um sistema muito simples, era bastante rudimentar, resolvia o que eles precisavam, mas não resolvia o que a gente precisava no sentido de gestão. A gente não conseguia tirar métricas disso, a gente não conseguia fazer gestão porque não tinham dados para gestão. E aí, que esse aqui é um print screen do sistema legado, como é que era, e aí a gente começa a... Bom, vamos ter que criar uma tecnologia. Mas para entender a tecnologia que a gente criou, a gente tem um pequeno overflow, um workflow aqui para mostrar qual era o funcionamento básico. Então, o cliente ligava, ou o cliente acessava o site lá, fazia um pedido, demandava, daí chegava numa sala de operações. Na sala de operações, tinha duas pessoas que administram essa sala, e eles pegam e delegam as tarefas para os técnicos. Daí, os técnicos se alocam lá de manhã, ou no início da tarde, recebem as tarefas. Quando eles acabam as tarefas da manhã, ou no meio da manhã, eles ligam, e daí eles recebem outras tarefas, delegam outras tarefas, e eles vão e resolvem. Então, vem a demanda, são delegados os pedidos, e o técnico atende e acabou. Não tem mais nada. Qual a nossa realidade nisso? Gerar métricas de rede de gestão. A gente precisa que a interface fosse simples para não gerar resistência por parte do usuário, tanto o pessoal que operava o sistema, tanto o cliente que acessava o sistema, e a gente não pode impactar de forma negativa na experiência do usuário, e tem que ser rápido. E aí, o que acontece? Todo mundo tem medo de mudanças. Então, como é que a gente foi? A gente teve que trabalhar, conversar, a gente teve que mostrar que o que a gente estava fazendo não era para piorar o serviço, mas sim para melhorar. E aí, o que aconteceu é uma coisa bem legal, por causa que, antes, a equipe não tinha métrica nenhuma. E quando começou a sair os resultados, as métricas, os resultados foram excelentes. Então, antes, o pessoal ficava com um pouco de medo. Será que o nosso serviço está sendo bem atendido? Será que não? Daí, pá, todo mundo tem medo de avaliação, mais ou menos, por causa que ninguém sabe exatamente. E, no final dos contos, a gente conseguiu uma coisa muito positiva. E aí, a gente tem esse dragãozinho para a gente trabalhar. Se tu quiser falar alguma coisa. Então, esse sistema era importante no contexto de que a gente estava fazendo essa migração para o BDTI, a gente precisava dessas métricas. A gente tinha um sistema abandonado, que ninguém mexia, mas funcionava. Então, o primeiro ataque foi, ele funciona, mas ele não atende o que a gente precisa fazer. Precisamos atacar isso de forma rápida e conseguir essas métricas para fomentar o nosso BDTI, para que a gente consiga ter resultados junto à gestão, para a gente consiga apresentar resultados concretos para a direção do CPD ou para a direção da universidade, por exemplo. E conseguir trabalhar em cima desses dados para o próximo BDTI. E aí que entra essa questão. A gente tem que aproveitar essa oportunidade, já que a gente gosta dessas tecnologias e a gente sabe o potencial incrível que elas têm de a gente conseguir fazer as coisas muito bem, muito rápidas. E aí, qual é a nossa equipe? Um desenvolvedor, que no caso fui eu, e um consultor nesse projeto, que no caso foi o Henrique. Como esse é o meu primeiro projeto em Python, e é o primeiro projeto grande da instituição, eu tinha muitas dúvidas e ainda tenho, e o Henrique fica sempre me ajudando e a gente trabalhando junto conseguiu desenvolver uma coisa bem legal. E aí o que aconteceu? Um desenvolvedor full time, no caso eu, um consultor, tempo, três meses, tecnologias, Django, Bootstrap, High Shards. Então a gente fez tudo, desde a parte da interface, a parte de banco, a parte de... Tudo o design da aplicação, a programação. Então toda a solução nasceu ali dentro. E a gente tinha que focar no cliente, na parte operacional e gestão. Esse aqui é o nosso case em Django. E aí o que a gente tem de novas caixinhas aqui para atender? A gente tem o cliente, que além de demandar, agora ele avalia o que foi feito. Então se foi feito o atendimento, agora ele pode avaliar o que foi. A gente pode delegar os pedidos, mas a gente controla prazos, que antes não controlava. A gente tem na interface ali, que fica em vermelho, caso o pedido esteja ultrapassando a nossa meta de atendimento. E a gente gerencia a equipe. A gente sabe quem é que fez o quê e quantos atendimentos foram feitos. No caso técnico, o técnico também tem uma interface pra ele. Ficou mais simples pra ele utilizar. Mas basicamente, operacionalmente, pro técnico, não mudou muito a realidade, a não ser ele ter um login agora e a gente tem como tirar métricas pelo usuário, que antes a gente não tinha. E os gestores têm métricas que antes ainda existiam. E a gente tem diversos gráficos que têm todos os desempenhos das atividades que a gente realizou ali dentro. E aí, só a gente vai apresentando a parte do cliente. Aqui é a parte onde o cliente faz a demanda do pedido. Ele acessa. Bota o e-mail dele, não precisa autenticar. Mas a partir do momento que ele bota o e-mail dele, a gente faz uma requisição via JAX e pega os dados do último pedido e já preenchemos o formulário pra ele. Então, a gente agiliza o trabalho. Como o sistema antigo, ele não usava autenticação, a gente preferiu manter pra não criar resistência pro usuário. E daí a gente optou por manter essa estrutura aqui. Só que, claro, agora a gente tem novos campos que antes a gente não tinha e agora a gente consegue gerar os dados que a gente precisava. O que o cliente ganha com isso? O cliente ganha que ele pode também acompanhar. Além da interface ser melhor e mais fácil, ele acompanha, ele ganha um e-mail com um código de rastreio não sequencial, baseado num hash. E ele tem acesso ao pedido dele, o andamento. Então, a gente tem todo o workflow aqui, quando foi pedido, quando foi o técnico encaminhado, parecer, quando foi avaliado. E aqui a gente tem alguns dados, que é a data de abertura do pedido, a data efetiva, por causa que o pedido, se foi feito no final de semana, a gente não conta esse horário para fazer as nossas métricas. Então, final de semana, em feriado, a gente desconsidera. E a gente atende em 48 horas de dias úteis. Então, aí a gente tem assim, olha, fez o pedido no final de semana, mas que vale a partir de segunda-feira, às 8 horas da manhã, é que está contando o prazo. E a gente também tem uma expectativa de resolução. E aqui a tela do cliente, simplesmente fazer avaliação, se foi atendido, o que foi feito. Operacionalmente, o que eles fazem? Gerenciar, progredir as tarefas, delegar, dar o parecer, priorizar, imprimir, no caso, imprimir o pedido, gerenciar o prazo e reagendar pedidos. Então, isso aí é o que eles ganharam. Antes só tinha a parte de delegar tarefas e do parecer, mais ou menos. E agora eles têm essa nova realidade. Aqui é uma tela da nossa aplicação, onde a gente tem os pedidos ordenados por prioridade. Quando eles têm que finalizar, uma coisa que o técnico fez, aparece logo no topo deles, operacional. Logo em seguida, vem os pedidos novos. E aqui a gente tem o acompanhamento. Os pedidos que estão com técnicos encaminhados e os pedidos que estão em andamento. E aqui a gente pode ver que esses pedidos estão em vermelho por causa que eles estão atrasados dentro das nossas expectativas. Aqui é só um menuzinho, drop-down, para mostrar algumas das funcionalidades aqui. Algumas outras telas ali, onde você define quais são as atividades baseadas no pedido do usuário, se ele vai ter que formatar computador, delegar quais são os técnicos, que antes a gente só podia delegar um, agora a gente pode delegar vários para o mesmo pedido. E progredir ali. Por que vários técnicos? Porque às vezes você tem que formatar um, você tem que trabalhar no laboratório inteiro. Então, tipo, não é abrir 10 chamadas para 10... E aí que a gente vai passar para outra parte, que é finalizar o... Então, daí você tem a tela de acompanhamento, depois da tela de acompanhamento, você tem essa tela onde você... Quem finaliza a chamada, o técnico finaliza a chamada, escreve o parecer, então ele relata o que aconteceu. E o operador do sistema, quem está gerenciando o sistema, vai lá e consegue finalizar isso, ele consegue salvar esse status e alterar a situação do pedido e realizar a continuação, a progressão do ticket no sistema. E aqui a gente tem o histórico de todos os atendimentos. Então, isso vai incrementando. Então, pode ter um histórico bem grande, saber o que foi feito para quem e quando. Aqui na parte de métricas de gestão, a gente tem o que a gente não tinha antes, a gente tem uma avaliação das nossas metas, dos nossos clientes, das atividades que foram realizadas, como é que a gente conseguiu atender no prazo os pedidos e a nossa capacidade de atendimento. Isso aqui eu vou passar um pouco mais rápido, mas é só para mostrar uma ideia geral do que a gente desenvolveu. Nessa tela aqui, a gente tem diversas linhas dessas aqui para baixo, que a gente não consegue visualizar aqui. Mas, basicamente, a gente tem os nossos dados do quanto a gente atendeu no prazo, qual foi a resolução dos problemas, quantos problemas a gente conseguiu, foram 85% de atendimentos que a gente resolveu e a nossa meta de resolução, nesse caso, é de 95%. A satisfação do usuário que recebeu lá e a gente atendeu e a gente tem as avaliadas é quantas pessoas avaliaram os pedidos. Então, a gente tem uma meta de 20% e a gente tem praticamente 26%, 28%, varia um pouco. E aqui para baixo, a gente tem esses dados todos pelas unidades que a gente tinha comentado sobre todas as reitorias, sobre os centros de ensino. Então, a gente sabe exatamente o que cada centro de ensino tem de... E aí que a gente tem uma coisa que a gente não tinha, a gente tem um raio-x geral da instituição. E a gente sabe exatamente onde a gente tem problema e quais são os problemas que a gente tem. E aí que começam as coisas a ganharem mais forças dentro da universidade em relação a usar essas tecnologias. Porque a gente está conseguindo fazer em pouco tempo uma coisa que antes nem existia. E quando foram desenvolvidas outras tecnologias, elas demoravam mais tempo para chegar nesse mesmo resultado. E aí a gente começa a ganhar espaço e começa a desenvolver cada vez mais projetos ali dentro da universidade. Aqui a gente tem quais são os nossos clientes dentro da universidade, os nossos principais clientes, quais são os centros de ensino. Do outro lado, a gente tem um gráfico, um raio-x dentro da nossa reitoria, quais são as pró-reitorias que mais demandam o serviço. A gente tem quais são as principais coisas que a gente realiza, conserto da impressora, antivírus, o que a gente realizou naquele período bimestral. A gente tem os gráficos gerando aqui, a gente tem todas as informações e o comparativo com o período anterior e o anual. A gente tem o prazo. E aí que tem uma coisa, todos os pedidos fora do prazo, a gente também lista aqui, todos esses que deram problema. Então, a gente tem a visão de todos os pedidos que deram problema nessa mesma tela. E aí a gente tem aqui, a gente consegue visualizar nesses gráficos aqui, qual era a nossa demanda, quantos problemas a gente resolveu por dia, naquele mês, e qual era a nossa capacidade de técnicos teórica que a gente tinha para resolver o problema. Então, a gente tem uma estimativa, que um técnico consegue resolver até três problemas por dia. e aí a gente gera esses gráficos. É uma estimativa, não existe nenhum cálculo matemático, nem nada. A gente conversou com a equipe, pegamos o know-how deles e vemos, ok, o que vocês acham? A gente pode ter alguma uma predição, avaliar alguma coisa dessa forma, e a gente pegou a partir da experiência deles e botamos esse número mágico. Aqui a gente pode detalhar mais esses dados aqui, quais foram os que deram problemas, depois a gente pode ligar lá, essas interfaces eu não vou mostrar, mas a gente tem todo um negócio de qualidade de serviço que antes nem existia. Então, agora a gente está lidando com um aplicativo de ponta e a gente está lidando com métricas e qualidades que não existiam. E aqui a gente tem a nossa capacidade. Aqui é um bom exemplo de uma coisa que deu errado, que o gráfico vermelho representa a nossa demanda, o gráfico azul é a nossa capacidade de técnicos teórica para resolver os problemas, e essa linha laranja é quantos problemas a gente resolveu. E as barras em verde é quantos a gente atrasou. Então, isso aqui foi em fevereiro. Alguém tem ideia do que aconteceu aqui em fevereiro que fez o nosso gráfico dar um crash completo? Foi a primeira hipótese que a gente levantou. A gente foi lá e foi tentar avaliar e aí a gente teve esses dados. E a gente estava escrevendo um relatório que tinha sido um desastre, mas não foi. O que foi? Foi o carnaval. Foi o carnaval. E aí o que acontece? A demanda continuou, os pesquisadores lá, acho que pelo visto não gostam muito de carnaval, e a equipe foi todo mundo festejar, que eram... O que acontece? O que é essa equipe? Vamos entender. São bolsistas, são alunos. Então, a gente tem que lidar com essa realidade que eles são alunos e a gente tem que liberar eles em determinados momentos. E o carnaval, essa semana foi uma delas, e a gente estava trabalhando com a nossa equipe mínima. E aí a gente começa a ver os nossos prazos estourando logo na sequência, as nossas metas. E além disso aqui, a gente tem uma linha que a gente não consegue identificar aqui, mas é quanto a gente poderia atrasar naquele dia e a gente ainda estaria dentro da nossa meta de atuação. Então, deu um crash completo. Aquele outro gráfico aqui, ele representa qual o número de pedidos diário que são feitos. E a linha azul é qual a nossa teoria de quantos pedidos a gente conseguiria atender naquele mês. Nossa capacidade da nossa equipe. E aqui embaixo, a gente tem quantos foram, a barra em azul, quantos pedidos foram abertos. A barra verde, quantos foram finalizados. E uma barrinha vermelha aqui do lado é quantos pedidos foram cancelados durante aquele período. Então, a gente está tendo um raio-x completo que antes simplesmente não existia. Bom, agora outras experiências aí. Então, quando o Daniel começou a trabalhar com esse sistema, ele foi um sistema que foi desenvolvido extremamente rápido. A gente conseguiu toda aquela série de funcionalidades em cerca de três meses. Os protótipos apareceram antes, então, tinha duas semanas o Daniel já estava com o protótipo. Ah, é isso? Eu consigo fazer isso? Ah, está ficando assim? Mas, depois que a gente terminou aquele sistema, daí eu contei um segredo triste que tinha lá. Desde que eu entrei na universidade, eu já tinha começado a desenvolver uns sistemas em Python, mas ninguém sabia disso. Eu escondia eles em alguns servidores, mas eles atendiam uma demanda. E um desses sistemas, o primeiro sistema que apareceu na primeira semana que eu cheguei lá, foi um sistema de sopetão do tipo, ah, Henrique, essa pessoa tem esse problema, você consegue ajudar ela de alguma maneira? Você consegue otimizar o trabalho dela? Ah, eu consigo, joga para mim. Então, o primeiro sistema foi um sistema de orçamento. A funcionária tinha uma planilha do Excel e ela fazia essa planilha para cada uma das 30 unidades que o centro dela tinha. Então, ela preenchia a data, o que aconteceu, quanto dinheiro entrou, quanto dinheiro saiu, e ela fazia isso de forma manual. Cada uma das categorias em amarelo é uma parte da planilha, tem mais ou menos umas 15 por planilha, são 30 planilhas, ela tem que gerar isso todo mês e ela tem que gerar relatórios em cima disso. Então, era praticamente o único trabalho dela, era preencher a planilha do Excel com os dados que entravam e gerar relatório. Então, a primeira coisa que eu fiz foi automatizar isso, foi pegar, subir o Django, subir uma interfacezinha que ela conseguia fazer isso web e já gerava os relatórios de forma automática para ela. Então, uma telinha de crude, gera um relatório, ela consegue enviar esses relatórios, só que daí tem mais uma coisa, ela não envia esses relatórios, ela pega, cria o zip, coloca o relatório dentro do zip, coloca uma senha nesse zip e publica num site para que o diretor de cada uma das unidades possa baixar seu orçamento, ver o que aconteceu, mas não possa fazer o das outras unidades. Então, a gente automatizou também esse processo. Esse sistema já gera, quando ela preenche os dados e clica em gerar PDF ou gerar relatório, ele já cria o zip e já coloca no site, então, ela não tem mais trabalho, ela só preenche a tabelinha ali e a parte difícil dela acabou. Então, essa foi questão de uma semana de trabalho, ela gostou bastante, então, me mandou presente, me mandou um monte de coisa, claro que eu não posso aceitar, mas, ok, beleza, meu karma subiu bastante. Existem várias coisas também que são de supetão, do tipo, a gente precisa desse sistema para ontem. A gente até tem um sistema de avaliação institucional, mas ele é difícil de configurar e você precisa ter um processo formal para fazer isso. Então, você precisa fazer uma solicitação, ver se as questões que você quer avaliar são disponíveis no sistema, mas isso não acontece. Existem pessoas que tentam furar isso e dizem, ah, eu preciso desse sistema para amanhã, senão o MEC vai vir aqui e vai dar algum problema. Então, beleza, a gente tem algumas disciplinas de outro campo que são avaliadas por um sisteminha de novo em Django, você escolhe a disciplina de forma anônima, você escolhe, você tem um questionário de perguntas, você preenche esse questionário e no final a diretora do curso ou a diretora do centro consegue ver relatórios. Então, é um processo extremamente simples, extremamente fácil de fazer e otimiza o processo deles. Então, eles não precisam mais fazer isso à mão, não precisam ter uma pessoa que vai tabelar esses dados, eles podem fazer de forma online conforme eles necessitam. A gente também tinha alguns sistemas legados em PHP que rodavam, rodavam relativamente bem, não tem problemas, estavam funcionando. E a gente surgiu uma demanda de, ah, a gente precisa escalar esse sistema, a gente precisa fazer esse sistema funcionar para 300, 400 charlas de chat e a gente precisa administrar isso de alguma maneira. E a gente precisa isso para segunda-feira. Isso era na sexta-feira, a gente não ganha hora extra, então, beleza, eu tinha que resolver esse problema na sexta-feira. Como eles precisavam de um administrador, a gente não reescreveu esse sistema de chat, mas a gente usou o administrador do Django, que tem mais uma tela. Então, a gente só configurou, a gente só mapeou o banco e pronto, a gente tem um administrador que consegue administrar o chat, consegue criar novas salas de chat, o sistema de chat em PHP, mas o sistema administrativo está todo em Python. E aí, teve mais uma demanda dessas, de final de semana. Lá na UFSM, tem uma feira que se chama Profitex, que é a feira que mostra para as pessoas que ainda não são alunos da instituição, quais são os cursos e o que você pode fazer. E aí, a gente tem que avaliar isso. E como é que a gente vai avaliar isso? Em papel? E aí que nasceu a ideia de a gente fazer um outro sistema de um final de semana, que no caso foi um sistema de quiz. E aí que está. A ideia era botar esse sistema em tablets, e a gente botou três tablets, iPad e um Zoom, e fomos lá para fazer. E foi um incrível sucesso. Funcionou super bem. A gente fez essa interface bonitinha aqui para o cliente chegar e ter um impacto positivo em entender que está trabalhando com uma coisa legal. E aí eu vou ficar devendo que eu não tirei o print screen das questões em si, mas aí a gente conseguiu gerar uma coisa que são os dados que eles precisam. Então, além de a gente gerar isso, a gente tem os dados de todas as questões, de todas as perguntas geradas nesses gráficos aqui. E além disso, a gente tem para cada tablet quais foram os dados. Então, a gente consegue inclusive mapear em quais localidades da Profitex tinha que tipo de público. Então, a gente, em vez de só ter um ponto de pegar esses dados, a gente conseguiu ter uma visão muito melhor e ver que os dados, eles mudam de região para região onde tu faz a pesquisa. E isso foi feito em um final de semana. Baseado naquele outro sistema que a gente mostrou inicialmente, a gente fez para o nosso setor, eu troquei desse setor, fui para o setor do WIC nesse meio termo tempo e a gente pegou para otimizar os nossos serviços, a gente pegou aquele sistema que a gente usava lá no CAL e duas semanas a gente adaptou para a gente poder atender os nossos serviços ali do nosso setor. Então, a gente mudou a tela de gerenciamento dos pedidos, adicionamos para anexar arquivos, para adicionar notas, progredir e foi um negócio que foi feito em duas semanas e já está atendendo bem as nossas demandas lá dentro. Agora, projetos futuros. Quais são os projetos futuros? Na verdade, não são tão futuros assim porque as que a gente já está desenvolvendo. Baseado no sucesso que a gente teve, a gente está criando um novo sistema chamado MyAR, que é uma homenagem ao token e a gente, a ideia é atender todos os serviços do CPD. E aí, multisserviços, ele além disso, em relação ao PDTI que eu comentei ali, a gente tem uma demanda de um catálogo de serviços que antes a gente não tinha e agora a gente precisa ter todos os serviços catalogados, o cliente pode chegar lá, ver as perguntas frequentes, ver quem pode fazer o pedido, qual é o pedido, qual são as coisas que a gente atende. A gente tem que deixar isso aqui expansível, então, cada serviço ele vai ter uma tela diferente, então, a gente pode ter features diferentes por serviços, facilidade de usar também, restrições de tipos de usuário e provavelmente a gente vai lançar esse OpenGL. Aqui a gente tem dois tipos de restrição, a gente tem restrição de quem atende e mexe no serviço, os técnicos, os administradores do serviço e a gente tem restrição de quem pode demandar o serviço, que é professores, são alunos ou a comunidade em geral ou técnicos. E aí a gente tem duas formas de fazer esse controle de pedidos. Essa parte de permissões aqui. e aí que nasce esse aqui é o novo sistema que a gente está desenvolvendo, também a gente está cuidando de tudo, desde a parte de programação, a parte de apresentação, design, tudo é só nós que a gente está fazendo. Aqui a parte do catálogo, você entra no serviço, você vê a descrição, você vê perguntas frequentes e aqui você vê quem pode demandar, no caso o técnico, um professor e aqui aparece o formulário para ele fazer o pedido, caso ele não esteja autenticado, aparece mensagem para autenticação. ele autenticou, ele vê essa tela aqui. Então, a gente está construindo e a gente quer transformar essa ferramenta em uma ferramenta open source e é o que a gente está trabalhando para fazer. O cliente, ele já acessa essa página aqui, ele vê todos os pedidos dele, baseado, agora o cliente tem um login e senha e a gente está já fazendo isso baseado no LDAP e ele autentica e ele tem, ele vê o progresso do pedido dele e ele vê a solicitação, pode ver detalhado isso, os pedidos encerrados e essa tela aqui a gente quer fazer é uma tela muito maior no sentido de funcionalidades porque a gente tem serviços que a gente faz, por exemplo, hospedagem de sites lá e a gente quer que o cliente saiba qual é o tamanho da conta de, quanto ele já gastou de espaço. Então, a gente vai botar essas features aí e fazer uma arquitetura que seja expansível. aqui é só a parte de configuração do serviço, tu vê os administradores, técnicos e aqui é só um print screen para configurar os serviços que a gente está desenvolvendo. Então, tem a questão geral, restrições, o FAC, qual é a nossa equipe que vai trabalhar, o workflow, os formulários, aquele formulário para fazer o pedido e as aplicações que são plugadas no sistema. Desses aqui, a gente já fez daqui para cá. agora a gente está trabalhando workflow, formulários e aplicações. O formulário já funciona, mas a gente não tem uma telinha bonitinha para a pessoa configurar, mas por baixo a gente já tem a infra para isso acontecer. E o nosso plano futuro? Não sei se você quer falar aí, Henrique. Como a gente tem uma equipe reduzida, a gente traga a comunidade acadêmica para a comunidade acadêmica da UFSM trabalhar em conjunto com a gente. Então, a nossa mão de obra técnica é restrita em número de funcionários, então a gente precisa contratar bolsistas e a gente quer que esses bolsistas venham e trabalhem com Python com a gente. Então, a gente está começando agora, a gente quer que esse sistema ou os outros sistemas que a gente trabalha gerem pesquisa acadêmica, gerem publicações e sirvam para a comunidade acadêmica e atendam nossas demandas. Então, a mão de obra mais barata que a gente tem lá e que está em qualificação são os estudantes. Então, se a gente trouxer os estudantes para dentro do CBD, se a gente trouxer eles para dentro do processo de desenvolvimento, eles vão aprender sobre o processo de desenvolvimento, a gente consegue espalhar a linguagem e a gente consegue ter pessoas trabalhando para nós. Então, é mais ou menos a nossa meta de futuro. É um ganha-ganha. A gente já tem um espaço lá no CBD, só falta a infra para a gente começar a utilizar. A gente tem uma sala enorme, mas a gente não tem máquinas. E aí entra as questões do serviço público, a gente tem que jogar com o que a gente tem. Então, no caso, a gente está esperando ter uma próxima licitação para a gente poder fazer um pedido de equipamento para aí assim a gente começar a tocar esse projeto mais especificamente. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão. Sim, foi feito com o bootstrap do Twitter. Mas ele é HTML5, parte dele, CSS3. acho que o Luan ali que ele... Isso. Calma, é só o Daniel. Eu sou o maior webmaster Jumla do mundo, desculpa. É. É. É, o negócio foi o seguinte, a gente precisa rodar isso, pelo menos, me vê uma máquina virtual. E eles deram a máquina virtual e a gente fez tudo. Então, foi isso. Como parte desse processo de elaboração do PDTI, aconteceu que o Fernando, que é o nosso chefe, ele viajou bastante, ele visitou várias universidades, ele participa desses congressos de IFES, espalhando a palavra. Então, a gente tenta conhecer ao máximo o que está acontecendo. A gente faz visitas, de vez em quando, a universidades, mesmo privadas, para ver de que maneira eles atacam esse problema. E a gente tem visto que o nosso sistema, por ser feito sob medida para a gente, está atendendo tudo aquilo que a gente precisa. A gente podia ter pegado algum gerenciador de ticket já pronto, só que a gente não ia ter as métricas que a gente tinha escolhido no PDTI. Então, o sistema é bem específico para atender aquelas metas do PDTI. E não só isso. A gente fez a avaliação de outros sistemas. E aí, teve um dos sistemas que a gente avaliou, inclusive, a gente implementou uma feature de integração, é o Request Tracker, que é na área de redes. O pessoal gosta muito do Request Tracker. Então, a gente podia enviar um e-mail para o Request Tracker, e a gente pegava e conectava no banco, e pegava o status, se foi finalizado ou não, e a gente dava um fim no pedido. E aí, a gente fez essa integração e nunca foi usada. E qual foi o resultado disso? O pessoal olhou o sistema do carro rodando e falou, pá, isso é legal. A gente gostaria de ter uma coisa parecida para os nossos outros serviços. E aí, a gente começou a trabalhar com o pessoal que antes olhava com uma certa desconfiança. E agora, eles começaram a olhar, pá, isso parece legal. Quem sabe a gente não pode também usar ou adaptar. E aí, a gente começou a abrir espaço para poder começar a implementar dentro da instituição nesses projetos maiores. Então, naquele sistema inicial que a gente trabalhava com aquele, a gente tinha aquele prazo de 48 horas e a gente consegue atender aquilo. Então, a gente só tem aquela configuração da SLA. Agora, para esse novo, como a gente vai atender vários serviços, aí sim, a gente quer para cada serviço ter uma métrica da SLA. A gente ainda não pensou se para cada atividade o serviço vai ter uma métrica da SLA, mas é o que a gente está construindo agora. Não. Não. Sim. Ah, certo. Como é que está esse trabalho de tentar trazer o pessoal do CHP para começar a olhar para o mais carinho? Porque, por enquanto, pelo jeito, vocês continuam sendo aquela equipe de heróis. Vocês têm nome de tudo, aquela coisa do povo. Vocês têm uma equipe grande lá do CHP, pelo jeito? Não. Se você considera o Wiki grande, é uma equipe grande. É uma equipe de peso. Então, o que acontece também? O PHP, vários sistemas legados, eles são legados e abandonados. A equipe de desenvolvimento oficial é Java e manutenção dos sistemas Delphi. Então, a maior parte da nossa infra, a maior parte dos sites, é tudo uma questão de Wiki mais dois, três bolsistas e acabou. Exato, exato. Porque a gente não tem pessoas, sejam com... A pessoa sobrando, ah, vamos programar em PHP. Quanto talvez não seja necessário por enquanto. Porque a gente só dá manutenção naqueles sistemas legados. E eu acredito, particularmente, se a gente investir no Python, a gente consegue resolver isso. Porque daí vai deixar de ter um programador, vai ter dois. O Delphi funciona muito bem lá dentro do contexto da instituição e tem uma equipe boa lá que trabalha com o Delphi. Só que o Delphi, ele continua dentro da parte do core das aplicações acadêmicas. Então, quando a gente falou isso, a ideia do Python não é substituir o Delphi. Então, a gente está criando sistemas de apoio e toda essa infra, que era a demanda reprimida, e a gente está fazendo isso que não entre dentro da parte de gestão acadêmica. Eventualmente, a gente vai fazer alguma integração, mas a gente não está desenvolvendo em cima do Delphi. Tem uma equipe muito boa que trabalha lá com o Delphi. Pois é, não existe esse pensamento porque não existe essa migração. Então, o que a gente está ganhando espaço é naquela demanda reprimida que existe dentro da instituição e que a gente precisa atender. E essa demanda reprimida foi identificada pelo planejamento que a gente apresentou, o PDTI. Então, a princípio, o pessoal está gostando muito do resultado que está tendo, mas a gente não tem nenhuma sinalização no sentido de, ok, a gente se convenceu, vamos começar a migrar o sistema acadêmico e coisas. Acho que isso não vai acontecer. Até porque toda a parte web já tem uma infra em Java e já tem uma outra equipe muito boa em Java que está realizando isso. Então, eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Mas, sim, a integração entre essas tecnologias, sim. Eu acredito que sim. Não, não, não. Vou responder. O admin do diálogo respondeu naquela situação, funcionou bem, está rodando até hoje. Então, eles gerenciam mais ou menos 500 chats. É o chat do Moodle, então você sabe que existe uma demanda. A UFSM está investindo bastante no Moodle. O AB está investindo bastante no Moodle. E é um sistema que funciona em PHP, mas a gente está fazendo a gerencia dele usando Python. É isso aí. Está ok, então. Muito obrigado. Obrigado.